É, e faz tempo que as novelas da Globo já não são aquilo tudo. Acontece uma coisinha aqui, tipo Pantanal, recentemente, mas tá difícil manter a audiência das novelas lá em cima. E a Globo, empolgada com Pantanal, resolveu fazer o remake da novela Renascer. E como a novela Renascer, na sua primeira fase, fez muito sucesso, a Globo se empolgou de novo e resolveu preparar aí o remake da novela Vale Tudo. E tá tudo ali encaminhado, já começaram até a pensar em quem seriam os atores e atrizes que fariam estes personagens na novela Vale Tudo. Já foi pensado isso, pensado aquilo, quem seria esta, quem seria aquela. A novela cogitaram, inclusive, tanto a Adriana Esteves pra ser a Raquel, né, que era o papel da Regina Duarte, quanto a própria Regina Duarte para ser, no caso, a vilã principal da novela, que era Odete Reutemann, né, que ficou mais famosa pela sua morte na novela do que realmente pela personagem. Mas, né, a primeira vez em que algo parou o país com quem matou Odete Reutemann. Tanto que mesmo depois, tendo vários outros, vários outros, vários outros, vários outros tipos de vilões que foram mortos, e às vezes nem vilões, às vezes até pessoas do bem mesmo, né, que foram mortas na novela. E quem matou tal pessoa, ou ainda a próxima vítima, né, que tinha tanto quem seria, literalmente, a próxima vítima, como quem era o assassino daquela pessoa. Então, assim, a Odete Reutemann é marcante. E aí a Globo pensou, vamos fazer, vale tudo, está tudo preparado, tudo planejado, vai ser uma boa, já que Pantanal fez sucesso, e Renascer também fez sucesso. Além de algumas outras, né, que a Globo arriscou ali, como Titi Ti, que também fez um certo sucesso, pode não ter sido uma explosão de sucesso, mas fez um bom sucesso a reprise de Titi Ti, né. Depois fizeram ali uma novela que juntava duas novelas, né, que era a Guerra dos Sexos e mais alguma e tal. Enfim, é... e foi por aí, né. Aí depois veio Elas por Elas, um remake que deu bem errado na audiência. Eu acho que a Globo também errou muito em escolher o péssimo horário para fazer a reprise, uma novela como Elas por Elas. Ela tem cara de novela das sete, e sendo ali transmitida no horário das seis, parece que o público não comprou a ideia. Então, era um remake, e além de tudo, estava num horário que não batia. No finalzinho até deu uma recuperada, mas a audiência ficou muito, 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 muito abaixo do esperado. E aí agora a Globo está pensando em uma nova fórmula, uma nova ideia, porque, de novo, vem a empolgação com uma nova novela, que é a novela no Rancho Fundo, que está dando ótimos índices de audiência. Então, o que a Globo... Quando a gente fala Globo, é claro, são os produtores, a Alta Cúpula e tudo mais. O que tem rolado ali nos bastidores da Globo? A ideia de continuações dos seus sucessos. É, ao invés de fazer remake, fazer continuações. Já temos uma que aconteceu, que foi Verdades Secretas. Mas, de acordo com o próprio Valsir Carrasco, ela já foi planejada para ter a primeira parte e a segunda parte, e até existe uma possibilidade de uma terceira parte. Mas, como ela era uma novela tratada um pouco como série, ela fugia um pouco do padrão normal de novelas. Mas, novela mesmo, nos horários ali nobres, né? Novela das seis, novela das sete, novela das nove, né? Que antigamente era novela das oito, agora é novela das nove. Isso aí ainda não tinha rolado. Mas, agora, a ideia está começando a ser amadurecida. Por quê? A novela no Rancho Fundo, ela é uma não continuação da novela Mar do Sertão, mas alguns personagens da novela Mar do Sertão estão de volta na novela No Rancho Fundo. E com participação ativa, não igual outras vezes que aparecia lá um personagem ou outro personagem. Nesta novela tem vários personagens e são os mesmos personagens, os mesmos atores, fazendo os mesmos personagens num tipo de continuação da história. Não é uma continuação da novela Mar do Sertão, mas continua, até certo ponto, a história. Aí, a Globo pensou. E se? E se? Quando a gente fala já em Valsir Carrasco, de Verdades Secretas, a Globo já pensou de novo no Valsir Carrasco para trazer bons índices para uma possível próxima novela das seis. Valsir Carrasco, que hoje já é autor de novela das nove, mas mesmo assim ele, inclusive, já está, já aceitou a ideia e já está planejando o quê? As novelas O Cravo e a Rosa, do Valsir Carrasco. Chocolate com Pimenta, também do Valsir Carrasco. Alma Gêmea, que está reprisando agora, que também é do Valsir Carrasco. E Eta Mundo Bão, também do Valsir Carrasco. São novelas ali que têm uma linha muito parecida. Todas elas têm aquela inocência e, ao mesmo tempo, aquele humor que o horário das seis parece que pede. Parece que as pessoas se agradam desse tipo de novela no horário das seis, sendo elas de épocas mais antigas ou de uma época mais recente. Não novelas atuais, mas novelas ali que estão, que se não são de época, são um pouquinho mais antigas. A história delas é um pouquinho mais antiga, não é aquela história dos anos 2000, digamos assim. Então, Eta Mundo Bão está ali prontinha para ter uma continuação. Seria a primeira novela com continuação de verdade dentro da Rede Globo. No horário das seis, para fazer um teste e depois ver no que dá. E aí, o Valsir Carrasco já aceitou a ideia, diz que já está pensando no que vai fazer, mas ele não quer escrever a novela inteira. Tem esse detalhe aí. Ele não quer escrever a novela inteira. Já deixou bem claro, porque ele não está bem de saúde, ele teve vários problemas aí. Então, ele não quer escrever essa novela inteira para o horário das seis. Até porque ele tem alguns planos para uma próxima novela das nove. Então, ele não quer ficar preso num projeto das seis, e ainda com os problemas de saúde, e ficar, assim, afastado de uma possível novela das nove. Então, a Globo vai chamar um co-autor para trabalhar com ele. Um co-autor para trabalhar junto com o Valsir Carrasco nessa continuação da novela Eta Mundo Bom. O Sérgio Gizé, inclusive, já topou também. Está, aliás, super animado em voltar ao papel. Então, Eta Mundo Bom pode ter aí a parte 2. Eta Mundo Bom, parte 2, pode ter a continuidade. Lembrando que, quando a gente diz que ele quer ter um co-autor, este co-autor trabalhará com ele. Ele será o autor principal. De acordo com isso aqui, já tem várias informações que estão circulando aí. De acordo com essas fontes, ele escreveria os 30 primeiros capítulos, né? Junto com este outro autor. Ele escreveria toda a parte principal, encaminharia ali os personagens. E este co-autor faria a novela, o restante da novela, inteiro. Seguindo ali, né? As diretrizes do que ele disse. Mas ele não escreveria mais depois do capítulo 30. Mas poderia lhe dar uma ajudinha, uma supervisionada, né? Junto com este co-autor. Inclusive, este autor já teria sido escolhido. Seria o Mauro Wilson que escreveu uma novela que não fez tanto sucesso assim, né? Que seria Quanto Mais Vida Melhor, né? A novela Quanto Mais Vida Melhor, que não foi, né? Foi meio que um fracasso na época. Mas, mesmo assim, o Mauro Wilson é visto com bons olhos dentro da emissora. E é um autor muito... Ele tem uma experiência, apesar de ser novato, ele tem uma experiência com o estilo de coisas que a Globo quer colocar na novela Eta Mundo Bom Parte 2. E ele seria, digamos assim, bem... Eu não sei se essa seria a palavra, mas... Bem obediente ao que Valsir Carrasco definisse pra ele direcionar os personagens nesta novela Eta Mundo Bom Parte 2. Enfim, você acha que essa pode ser a solução? De repente, ao invés de fazer uma novela Vale Tudo Remake, fazer uma continuação da novela Vale Tudo, depois de tantos anos, com uma história que continua lá de trás e trazer alguns atores que fizeram aquela novela de volta, né? Alguns atores que estão vivos, atores que eram jovens, hoje em dia, vivendo ali com seus filhos, jovens e adolescentes e tudo mais. Talvez fosse uma ideia. Estou falando de Vale Tudo, mas a gente pode trazer aí de várias outras novelas, né? Com vários grandes sucessos que a Globo teve, tanto no horário das seis. Com esse negócio da novela Eta Mundo Bom Voltar, pode ser que as outras novelas das seis ali também tenham continuidade, né? De repente, uma Avenida Brasil 2, uma Favorita 2 também, né? Possibilidades existem. Você acha que seria uma boa ideia continuar novelas que já fizeram sucesso? Comenta aí.